Esse é o DJ Mesquita de N.V. Esse é o dia 9. Vive na balada é um bicho Tá suteiro e não quer compromisso Para usar a intenção de pegar Mas ela é difícil de aturar E ponta a ponta é o planejamento Com a fechaba que manda, pô Não cai no papo desses garas de momento Assunto é putaria, ela não perde tempo Não perde tempo, não perde tempo E ela cansou de sofrer, então encheu o copo Chega de relação na merda, chega de remanso E sexta-feira essas amigas ligam e te convida Que hoje é dia demais e vai ter putaria E ela cansou de sofrer, então encheu o copo Chega de relação na merda, chega de remanso E sexta-feira essas amigas ligam e te convida Que hoje é dia demais e vai ter putaria Meu bem passando na pista Foi amor à primeira vista Difícil até te explicar Mas olha só Pra melhorar a situação Eu lhe ouvi meu condição Aí se mexeu com o vilão Mexeu com o vilão Ah, nunca encontrei ninguém assim Foda Em cima de mim Senta Tá querido não Caiu o coração Ah, nunca encontrei ninguém assim Foda Em cima de mim Senta Tá querido não Tá querido não Caiu o coração Se me senti Já não decidi se ela vai ou se ela fica Se dá um jeito ou se sai fora da minha vida De situação eu me envolvi Até encontrei ao mesmo tempo Eu me perdi 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 Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada Eu vai E ela vem, vem, vem E ela vai, vai, vai E ela vem, vem, vem E ela vai, vai, vai Pois sabe que é bom demais Não diz a pegada Eu vai E ela vem, vem, vem E ela vai, vai, vai E ela vem, vem, vem E ela vai, vai Pois sabe que é bom demais Viver na balada é um bicho Tá solteiro e não quer compromisso Para usar intenção de pegar Mas ela é difícil de aturar Curação de pedra e sem sentimento Não cai no papo desses garas de momento Faça um tempo, putaria, ela não perde tempo Não perde tempo, não perde tempo E ela cansou de sofrer, então encheu o copo Chega de relação na merda, chega de remanso Em sexta-feira, suas amigas ligam e te convidam Aqui hoje é dia demais e vai bater putaria E ela cansou de sofrer, então encheu o copo Chega de relação na merda, chega de remanso Em sexta-feira, suas amigas ligam e te convidam Aqui hoje é dia demais e vai bater putaria Meio bem passando na pista Foi amor à primeira vista Difícil até de explicar Mas olha só, pra melhorar a situação Meu olho e me deu condição Aí se mexeu com o vilão Mexeu com o vilão Ah, nunca encontrei ninguém assim Foda em cima de mim Em cima de mim Em cima de mim Em cima de mim Eu me envolvi Te encontrei ao mesmo tempo Eu me perdi 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 Não diz a pegada que tu faz